O Gaciba é o primeiro a opinar que não foi pênalti e o lance em câmera lenta no detalhe deixa isso claro e o Eric informa logo na sequência que o Voadem chamou o quarto árbitro. Eric, quer complementar? Então, é só dizer que isso tudo é muito chato, né, Rizek? A gente gosta de vir aqui falar de futebol, eu acho que o futebol está virando uma coisa muito maluca e que não é o que a gente gosta de ver. Porque eu estou aqui hoje falando sobre uma acusação leviana, falsa, que está me dando um pouco de dor de cabeça em rede social. Eu já recebi um monte de ameaça de morte, que se eu for a Vila Belmiro eu vou sair no camburão do IML, vou tomar paulada, pedrada, enfim. Assim, mais do que o jornalista tem um cidadão aqui, pai de família, pai de dois filhos. Ontem, no meio da confusão toda, eu tenho um menino de 10 anos que me mandou um WhatsApp, ele falou Está tudo bem, pai, nesse rolo todo? Está vindo para casa bem? Quer dizer, o moleque gosta de futebol, acompanha, está vendo o que está acontecendo com o pai dele, enfim. E por quê? A troco de quê é isso, né? A gente fala tanto em não-violência no futebol e um clube da grandeza do Santos, não precisa disso. Não precisa realmente, assim. A história do Santos é linda, é belíssima. Está em outras competições, assim, sinceramente desviar o foco de uma derrota, atribuir a uma acusação sem pé nem cabeça, assim. Porque eu sequer me mexo no campo ali. Ali a gente tem uma posição que é determinada. Vamos mostrar, a gente tem a imagem de novo para mostrar. O Eric, ele está bem ao lado do quarto árbitro. Coloca no ar. Pode colocar, diretor. Diga, Eric. Então, eu sequer me mexo no campo de futebol ali. Eu me mexo no fim do jogo com um funcionário da CBF que me leva até a linha de fundo para poder fazer a entrevista no intervalo e no fim do jogo. O que o Flávio falou é realmente, assim, eu sequer tinha ouvido a voz do Flávio. Eu não conhecia a voz lá onde eu... Ali, ó. Ali está o quarto árbitro. Eu estou mais à direita ali. Tem um espaçozinho ali, um vão entre o banco e o primeiro camarote ali da vila. A gente fica ali. E, como eu volto a repetir, estávamos eu e o repórter da Fox, o Fernando Caetano, lado a lado. Ele estava até fazendo o jogo sozinho. Às vezes, ele se movimentava ali pelas áreas técnicas, porque ele precisava cobrir os dois bancos. A gente está... Nós estávamos em dois, eu e o Renato Cury. Então, não houve nem essa necessidade. Dizer que não há diálogo. Às vezes, a gente, por exemplo... Quantas vezes você já viu numa transmissão? Ó, eu vou consultar aqui o quarto árbitro para ver se o árbitro vai dar gol contra ou gol do atacante, aqueles lances. Pô, para quem foi o cartão amarelo, tem uma dúvida. A gente vai ali, vem cá, foi cartão para quem? O gol foi contra, não foi? Mas, nesse caso, nesse jogo especificamente, eu não dei nem boa noite, porque não houve nem casos de eu precisar consultar o quarto árbitro por alguma razão. Se foi gol contra, se foi cartão amarelo, vermelho para quem foi e tal. Então, eu não troquei nem boa noite com o Flávio. Eu realmente duvido, desafio, que mostre qualquer imagem que comprove que eu falei com o quarto árbitro. Por isso que eu acho que é uma atitude feia do Santos, não precisava disso mesmo. E, de certa forma, me expôs a uma situação... E, assim, agora eu não vou deixar de ir a jogo de futebol, trabalhar em jogo de futebol. Domingo eu estou escalado, vou à Arena do Corinthians fazer o Flamengo e Corinthians normalmente. Eu já estava escalado antes, vou fazer o jogo. Não tem por que eu me esconder, não tem por que eu ter medo de nada. Eu não fiz nada. Vou de cabeça erguida fazer o jogo normalmente, entendeu? Então, assim, acusação de torcedor e tal. Isso aí, o torcedor é muito passional também. Acabou sendo movido por uma nota do Santos, o torcedor é magoado porque perdeu. Ver a diretoria acusar alguém, ela acaba comprando o discurso mesmo, porque ela também está magoada. Então, isso passa, isso aí vai passar. Mas é chato você ler que vai morrer, que vai tomar pedrada. O Eric não é o primeiro a sofrer isso. A repórter Karen Duarte sofreu uma situação semelhante com o Fluminense no ano passado. E não somos a única emissora a sofrer isso. O repórter Fernando Fernandes, da Rede Bandeirantes... Exato, é. Já sofreu algo muito semelhante, assim como o André Hernandes, assim como o Carlos Sereto. E o que eu lamento naquilo que eu considero uma atitude baixa de um clube que é gigante, que é o Santos Futebol Clube, é porque você coloca, de uma forma muito leviana, muito irresponsável, é uma torcida contra um profissional de imprensa, cuja única camisa ali é da emissora para a qual ele trabalha. E aí, nesse ambiente de intolerância e de violência no futebol, e na sociedade como um todo, eu acho que o Santos podia ter medido um pouco as consequências do que ele fez, porque você coloca em risco, e falo do Santos, falo do Fluminense no ano passado, dos clubes de uma maneira em geral, você coloca em risco a segurança de profissionais que vão ao estádio para trabalhar. Então, infelizmente, na minha opinião, uma atitude baixa de um clube que é gigante. Diga lá, Marvel. É muito impressionante, porque a gente vê que as pessoas não sabem perder. Tem que atribuir a um único lance, a eliminação de um jogo de 180 minutos. Você teve jogo na Ilha do Urubu, teve jogo na Vila Belmiro, e de repente, um lance você consegue atribuir a um agente completamente externo, em que não há nenhuma evidência ali, você consegue desviar toda a responsabilidade dos jogadores, do técnico, da diretoria e tal, para dar uma resposta à cobrança da torcida. É muito triste isso.